...um gás muito perigoso que é o gás metano. Esse outro gás, esse modelo de energia, tem um grande alagamento, onde nas florestas, que aqui é a primeira que nos juntos já está visto, que são milhares e milhares de hectares, e que faz um bate da água, essa madeira, ela progresse de gás, além de contaminar a água, que é o gás, a segurança alimentar, e mais, aças, proporções, e mais, como a síndrome energética brasileira, encalhada em igreja, é chamada de um índice limpa, quando o padrinho tem que ter construção de melomônico, mostra a ponta do life dela, e mudançamentos computórios, conflitos para a feira,